No dia 29 de junho, o vereador Alex Freitas homenageou com medalhas, títulos e moções fazedores de cultura, professores, policiais, veteranos militares, representantes das matrizes africanas, da saúde e atletas. Muito feliz o nosso mandato hoje, proporcionar essas homenagens às pessoas que fazem muito, não só pelo município de Caxias, mas pelo Estado, pela população, pelo cidadão da nossa cidade. Componente da mesa, o deputado federal Marcos Tavares reforçou a importância da homenagem e a aproximação da Câmara com a sociedade civil. É muito importante reconhecer, homenagear aqueles que realmente trabalham pelo desenvolvimento da cidade, muitas das vezes passam despercebidos, trabalham mesmo que sem estrutura, no anonimato. Então, iniciativas como essa, a gente faz questão de prestigiar. A cerimônia contou com as apresentações do cantor Gelson Costas, dos poetas Edilberto José Soares, o poeta da favela, e de Arimatea, que trouxe a literatura de Cordel em homenagem à secretária municipal de cultura, Simone Sangeles. Vamos lhe dar boas-vindas no novo sol que nasceu, iluminando a cultura que ultimamente cresceu. Para destravar o sistema, é claro que um poema você sempre mereceu. Mas agora é para valer, na emergência necessária. Simone Sangeles de Oliveira é a nossa secretária, há muito tempo presente, mas agora, finalmente, titular extraordinária. Agraciado com título de cidadão honorário, o secretário municipal de proteção e defesa dos animais da Prefeitura do Rio de Janeiro, Vinícius Cordeiro, e também presidente estadual do Partido Avante, comentou que a homenagem é uma forma de incentivo aos seus trabalhos. Advogo há quase 40 anos, a minha primeira cidade que me acolheu foi Duque de Caxias. Acho que é o sentimento de todos aqui hoje, é de gratidão, de alegria. E esse tipo de homenagens pela Câmara são muito importantes. As pessoas precisam de reconhecimento, de carinho, de afeto. A diretora da Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, Ana Vitória do Santo Siqueira, recebeu o mérito empreendedor Getúlio Gonçalves. Essa homenagem é uma honra e também fruto de um trabalho de parceria com a comunidade escolar. Então, eu agradeço muito ao Alex. É um vereador que vem atuando na educação, vem mostrando a sua força e a sua boa vontade de estar presente também nas escolas. O vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, José Eduardo de Souza Prates, recebeu moção de aplausos e ressaltou que o vereador Alex Freitas tem uma visão estratégica sobre a cultura em Duque de Caxias. Quando ele chama a sociedade para essa homenagem, ele acerta também em formar. Formar por quê? Porque se cada vereador constrói essa relação entre o legislativo e a sociedade, ele acaba fazendo com que a sociedade perceba o quanto o legislativo é importante. Presidente do Instituto Zeca Pagodinho, Luiz da Silva, filho do cantor, recebeu a medalha Francisco Carlos Maciel, concedida a órgãos e entidades que prestam relevantes contribuições aos segmentos culturais. Muito importante estar aqui, estar vendo que o trabalho está sendo reconhecido pela Câmara. Primeira vez recebendo uma homenagem, fiquei bem orgulhoso. A cultura de Caxias precisa muito do apoio da política. Os componentes da mesa também fizeram as suas considerações, ressaltando os trabalhos do vereador Alex Freitas frente à cultura do município. Legenda Adriana Zanotto Alex Freitas frisou que, como presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, tem a missão de unir estes dois setores em prol de uma melhor qualidade de vida por meio da ampliação dos conhecimentos e trocas de experiências. Temos que discutir o que nos une. O que nos une é a gente trabalhar para o bem comum de todos, da gente poder investir maciçamente em educação. Música 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 Música